O coronavírus é um vírus muito particular por vários aspectos, mas há dois que são interessantes de pararmos e pensarmos um bocadinho neles. O primeiro é que é um vírus novo para o nosso sistema imune, é um vírus com o qual nós nunca tínhamos contactado, nós seres humanos, e portanto para o qual não estamos preparados para combater. E por outro lado, é um vírus que tem um grau de contagiosidade muito elevado. Se nós somarmos estes dois fatores, percebemos o porquê desta transmissão quase contínua do vírus, esta alta taxa de contágio que nós estamos a ter em tão pouco tempo. Precisamente por causa deste risco de infecção tão elevado, da probabilidade de nós adquirirmos o vírus contactando com as pessoas, nós devemos reforçar sempre, sempre, sempre as medidas de proteção. São as mais importantes de ter sempre em mente, porque são elas que vão permitir, efetivamente, quebrar a cadeia de transmissão do vírus. Portanto, nós devemos segui-las escrupulosamente e nunca é demais reforçá-las. As medidas de isolamento social, o não contactar de forma próxima com as outras pessoas, é algo que já está a acabar por ser imposto, mesmo naturalmente, mas há outras medidas individuais que nós devemos tê-las sempre presentes. A primeira e a medida mais importante de todas é lavar as mãos. Devemos lavar ou desinfectar com gel desinfectante, deve ser feito com alguma regularidade, mas devemos saber lavar as mãos corretamente, saber desinfectar as mãos corretamente. As mãos não são só a palma, as mãos são a palma, são os dedos, são as costas, são os punhos, são as zonas por baixo das unhas, é o polegar. Há uma série de passos a seguir para fazer uma boa higienização das mãos e todas as pessoas deviam ver os vídeos sobre este assunto da Direção-Geral de Saúde, que explica passo por passo tudo o que devemos fazer. Por outro lado, outra medida muito importante é nós contermos as nossas gotículas respiratórias. É um vírus respiratório que se transmite através das gotículas que nós produzimos quando tossimos, quando espirramos, portanto, devemos impedir a propagação dessas gotículas. E por isso é que nunca se deve tossir ou espirrar livremente ou para as mãos, porque senão as mãos vão ficar contaminadas. Devemos sempre fazê-lo para a parte de dentro do cotovelo, de forma a que as gotículas fiquem contidas num local onde não vai haver um contacto posterior. Perceber também que as superfícies podem ficar contaminadas. E portanto, nós devemos, de vez em quando, higienizar as superfícies e devemos sempre lavar as mãos, cada vez que contactamos com superfícies que possam estar contaminadas. Também é importante ventilar os espaços, porque as partículas, estas gotículas, ficam em suspensão no ar durante pelo menos meia hora. Portanto, sempre que possível, ventilar os espaços para que as partículas respiratórias possam sair e não se depositem nas superfícies. E evitar, sempre que possível, coçar os olhos, coçar o nariz, levar as mãos à boca, porque qualquer gotícula que nós tenhamos nas nossas mãos pode entrar dentro do organismo através destas vias. Se nós mantivermos estas medidas sempre presentes e com todo o cuidado, a probabilidade de adquirirmos ou de transmitirmos a doença é muito mais baixa. Por isso, estas são as medidas mais importantes que toda a gente deve seguir. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti